Marilene Marli É Marilene Marli Ela trocou meu grande amor Pelo amor do Vardeli É Marilene Marli É Marilene Marli Ela trocou meu grande amor Pelo amor do Vardeli É Marilene Marli É Marilene Marli Um dia eu pego essa mulher Faço dela o que quiser Abuso, insulto e não arredo o pé E vou gritar bem alto Para todo mundo ouvir Que abracei, que beijei, que fiz amor Com Marilene Marli Vocês estão vendo lá o bruaca Que vai indo ali É Marilene Marli É Marilene Marli Vocês estão vendo lá o bruaca Que vai indo ali É Marilene Marli É Marilene Marli Ela trocou meu grande amor Pelo amor do Vardeli É Marilene Marli É Marilene Marli Ela trocou meu grande Marli Pelo amor do Vardeli É Marilene Marli É Marilene Marli Um dia eu pego essa mulher Faço dela o que quiser Abuso, insulto e não arredo o pé E vou gritar bem alto E vou gritar bem alto Para todo mundo ouvir Que abracei, que beijei, que fiz amor Com Marilene Marli Com Marilene Marli